Fala galera, atletas no ar chegando na sua telinha, uma parceria entre a TV Boas Novas e a missão dos atletas de Cristo. Nesta edição você vai conferir o testemunho da jogadora Kelly Lynch, que veio ao Brasil mais uma vez com o Ministério Esportivo Chicago Eagles. É o atleta por ele mesmo. Fala pessoal, hoje nós vamos mostrar a missão Reach Out, que vem evangelizar durante as Olimpíadas, no Atletas em Campo. O programa de hoje traz ainda a semana histórica do UFC 200. O Brasil faturou dois cinturões. E o vôlei chega com o Grand Prix e um circuito mundial de vôlei de praia na Suíça. No momento onímpico desta semana, a história de Justin Gatling, o grande adversário de Zayn Bolt, no atletismo. E o futebol chega com o Brasileirão, Copa do Brasil Libertadores e o título português na Eurocopa. Participe do programa pelo e-mail atletasnoar.tv e concorra aos sorteios. Visite também o site atletasdecristo.org, que tem as novidades da missão e também a loja virtual dos Atletas de Cristo. Você também pode conversar conosco pelo nosso WhatsApp, que é o DDD 21, número 979-864957. Então anota aí, vídeos, fotos, comentários, você manda para nós no nosso WhatsApp, que nós teremos o maior prazer em mostrar aqui no programa, mandar um abraço, mostrar a sua foto do seu grupo esportivo. Premiações, nós temos apenas o CD. Se você quer adquirir, é na loja virtual dos Atletas de Cristo, beleza? Hoje no Atletas por Ele Mesmo, vamos apresentar a jogadora Kelly Elite, que veio lá de Chicago, nos Estados Unidos, com o Ministério Esportivo Chicago Eagles. Ela participou das ações do grupo em igrejas em Niterói e São Gonçalo e conversou com o atletas sobre a missão aqui no Brasil. Vamos acompanhar. Eu sou de Chicago, Illinois, e eu tenho 22 anos. Eu sou de Chicago, Illinois, e eu tenho 22 anos. Esse é o meu terceiro ano voltando aqui para o Brasil. Esse é o meu terceiro ano voltando aqui para o Brasil. Porque obviamente eu não consigo conseguir mais. Porque obviamente eu preciso de mais e mais. E eu realmente gostei da minha experiência aqui. E tem sido sensacional a experiência aqui. Eu realmente amo a atmosfera que o Brasil traz quando se trata do futebol. Eu amo o clima que o Brasil traz em relação ao futebol. Porque todo mundo aqui ama tanto o futebol. E estar aqui no Brasil tem me deixado sair muito da minha zona de conforto. Eu não conheço a cultura. Eu não conheço a língua. Mas pelo esporte a gente se junta. E saindo dessa zona de conforto tem sido muito bom. Porque eu tenho crescido no futebol. Também como a minha fé. Tem me trazido mais perto de Deus. Através de relacionamentos que eu tenho feito com outras pessoas. Escutando as histórias deles. E se divertindo no jogo de futebol juntos. Muito obrigado por compartilhar a tua cultura e o teu mundo comigo. Legal que ela veio do Chicago Eagles para o Rio de Janeiro. Aprendeu um pouco da nossa cultura e levou o futebol para o país do futebol. O legal é que ela gosta de estar aqui no Brasil. Já não é a primeira vez que ela vem na semana passada. Veio outra também no Chicago Eagles. E é muito legal ter essas pessoas de outros países aproveitando aqui no nosso país a nossa cultura. O legal é que não vieram muitas críticas. Ela conseguiu transitar tranquilo pela cidade. Bacana demais o projeto. E o Brasil também é ensinando um pouco de futebol com os Estados Unidos. Vê se agora... Claro, aprende a malemonência brasileira. A gente tem aquela pedalada aqui de elástico. Os americanos não, mas enfim. O futebol é muito forte, principalmente o feminino. É bem legal elas trazerem um pouco dessa cultura para cá também. Muito bom, muito bom mesmo. Hora de Fórmula 1. Lewis Hamilton fez a festa em casa no GP da Inglaterra. O inglês está agora só um pontinho atrás do líder da temporada, Nico Rosberg. Pouco antes do início da prova, a rápida chuva deixou a pista de Silverstone encharcada. Com isso, a prova começou com o safety car liderando o comboio durante seis voltas. Hamilton, ansioso, quase bate no carro de segurança. Foi só um susto. Quando os motores foram liberados, o inglês sentiu-se em casa, como de fato estava, e passeou sem ser ameaçado. Tanto que na vigésima sétima volta se distraiu e chegou a sair da pista. Sorte que Verstappen, que era então o segundo colocado, escapou na mesma curva. Sorte de campeão? É, parece. Antes disso, quando o safety car deixou a pista, dez carros foram para os boxes trocar pneus. Uma cena curiosa na décima prova do ano, que teve como ponto alto a disputa entre Rosberg e Max Verstappen, que chegou a ultrapassar o alemão, mas não resistiu às investidas do líder do campeonato, que retomou a vice-liderança da corrida. Mas faltando cinco voltas para a bandeirada, Rosberg teve problemas no câmbio e a equipe soprou pelo rádio a ajuda, algo proibido pelo regulamento deste ano. Resultado? Dez segundos de punição, que custaram ao alemão o segundo lugar no pódio e encurtaram a diferença dele para Lewis Hamilton. Verstappen acabou em segundo e Rosberg em terceiro. Felipe Massa, que já tinha resistido a Fernando Alonso e Sebastian Vettel, acabou em décimo primeiro. Felipe Nasser cruzou a chegada com sua Sauber em décimo quinto lugar. No pódio, Lewis Hamilton foi muito aplaudido por seus compatriotas. Pela quarta vez vencendo em casa, ele foi o rei da Inglaterra. Isso aí, Lewis Hamilton, o rei da Inglaterra, terceira vitória consecutiva em seu país. O rapaz está voando. O cara está voando. Legal nessa prova aqui no final, depois que ele ganhou a torcida, ali invadiu aquela parte ali do pódio. Ele ficou muito emocionado, ele vibrou muito com essa vitória, né? É isso aí. Ele está correndo demais. Não, e o concorrente dele ainda deu mole, pisou na bola, perdeu dez segundos. Na verdade, não foi ele que pisou na bola, né? Foi equipe que a regra mudou, não pode passar instruções sobre o carro. Eu acho isso incrível, incrível. É, eu acho uma bobeira, cara. Besteira, besteira. Eles têm que fazer de tudo para a F1 ser um pouco mais veloz, os carros funcionarem melhor. Deve um problema no câmbio do carro, mais uma vez, no carro da Mercedes. E, mais uma vez, o Nico Hesberg foi penalizado e o Lewis Hamilton... O bom disso tudo é que, com essa penalização, agora está mais acirrada ainda a disputa, né? Embolou, embolou o campeonato. Agora a disputa ali na Mercedes está acirrada. Não, vale também destacar a atuação do Vestarpin. Ele, primeiro ano dele em Fórmula 1, pegando pódio pós-pódio, trazendo a Red Bull de novo para o pódio, porque ano passado já não foi excelente o campeonato para eles e está bem interessante. O pai dele deve estar muito orgulhoso, né? Verdade, verdade. Pessoal, vamos ver, então, como é que ficou a classificação do Mundial de Fórmula 1 depois dessa décima prova no ano. Está aí na tela já. Pode ler, Tiago, com você. Ó, Nico Hesberg está lá na ponta. Vem o Lewis Hamilton em segundo, já ali um pontinho só, né? Cinco vitórias para o Hesberg, quatro para o Hamilton. Kimi Raikkonen na terceira posição. E o Daniel Ricciardo surpreendendo aí na quarta, rapaz. Já com 100 pontos ali. Quem vê ele na quinta, Natan? Sebastian Vettel. E depois, Vestarpen completando na sexta colocação. E em sétimo, Walter Nibotas. Vestarpen que está numa fase excelente, subiu bastante já no campeonato. E só lembrar que ele é bem novo, né, cara? Bem novo. E já está ali disputando entre os medalhões ali. Verdade. A tabela do Mundial de Construtores, a gente pode enxergar a Mercedes sobrando. Sobrando. Sobrando 335 pontos seguidos por Ferrari, com 204, Red Bull em terceiro, Williams em quarto e Força Índia completando. Quem diria, Natan, a Ferrari aí com mais de 100, né? Mais de 100 pontos na segunda posição. É verdade. A Ferrari que tem um investimento absurdo e, mais uma vez, não está tendo potencial nem força para concorrer com a Mercedes. Está difícil para a Ferrari. A seleção brasileira de vôlei feminino venceu a última grande competição antes das Olimpíadas. Na final do Grand Prix, o time de José Roberto Guimarães bateu os Estados Unidos. A fase final do Grand Prix foi realizada em Bangkok, na Tailândia. E de cara, o Brasil pegou as donas da casa e mostrou serviço. Derrotou a Tailândia com tranquilidade por 3x7x0, parciais 26x24, 25x16 e 25x11. Na sequência, veio a Rússia e um novo triunfo por 3x0, com placares de 25x22, 25x10 e 25x21. Na semifinal, veio a Holanda. Focada, a equipe brasileira conquistou mais uma vitória expressiva, 3x0, 25x18, 25x16 e 25x23, em pouco mais de uma hora de jogo. Na final, a coisa complicou. Para muitos, a prévia da virtual final olímpica, o Brasil encarou os Estados Unidos. Errou muito na recepção, mas renasceu com mudanças e nos ataques rápidos no meio da rede. Venceu as atuais líderes do ranking mundial por 3x2 e faturou seu 11º título do Grand Prix. A seleção masculina de Wolley inicia amanhã a fase final da Liga Mundial, que será disputada em Crocóvia, na Polônia. Até 17 de julho, o Brasil, mais uma vez, provando que a potência mundial no Wolley, bateram as americanas, cara. Ainda bem que ganhamos as americanas. Na minha opinião, deve ser a possível final das Olimpíadas, com certeza. Brasil e Estados Unidos, muita acirrada. E o Brasil aí, não está muito bem na recepção, mas em compensação no saque, amigo. Saque, ataque, está encaixado. Aquele ataque pelo meio, que o Brasil inovou. As seleções que têm um bloqueio muito alto, quando acelera o ataque pelo meio, é a forma mais precisa para ganhar as partidas. E o Brasil se acertou no momento certinho, está crescendo no momento bom para as Olimpíadas. E o Roberto faz um trabalho realmente fantástico para as meninas. Ele é sensacional. E tem tudo para ganhar esse ouro. Mais um ouro para a gente, com certeza. Tomara, tomara. Na Liga Mundial de Vôlei de Praia, o Brasil levou o ouro entre os homens e mulheres, na etapa da Suíça. Confere aí. A última competição antes da Rio 2016 foi disputada desde tarde na Suíça. E se os resultados do Master Series contam, a expectativa é muito boa. Na disputa feminina, Larissa e Thalita venceram, na final, as americanas Walsh e Ross por 2-7 a 0, parciais 21-18 e 21-14. E fecharam a competição com 7 vitórias em 7 jogos, sem perder um sete sequer. Esse duelo decisivo, para muitos, vai se repetir na final olímpica. Pelo retrospecto, muita confiança brasileira, porque foi a quarta vez que os times se enfrentaram em 2016 e Larissa e Thalita levaram a melhor três vezes. Sentimos cheirinho de ouro no ar? Bem, no masculino, Pedro Solberg e Evandro retomaram a confiança. E depois de quatro competições sem pódio, faturaram o ouro na prévia olímpica. Na final, eles bateram os americanos Fieldhouse e Nick Lucena por 2-7 a 0, parciais 24-22 e 21-16. E que venham as Olimpíadas. Exatamente, Brasil dominando também o vôlei de praia, as meninas ganhando as americanas, é sempre bom ganhar de americano. Legal que os meninos estavam quatro, né? Quatro vezes cem, 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 cem. Quatro torneios sem ganhar. E ganhou, rapaz, é mole. É verdade. É muito legal. É Pedro Schmidt, Pedro Solberg e Evandro, sempre muito bem antenado, Ebert. Eles não são, tipo, eles não fazem parte da equipe principal do Brasil. Assim, eles são o segundo no ranking brasileiro. Pedro e Bruno Schmidt e Alisson e Bruno Schmidt são o top brasileiro. Mas eles conseguiram conquistar essa competição. E Alisson e Bruno Schmidt ficaram na oitava, caíram nas oitavas de final. Então, os meninos também estão muito bem e a gente tem chance até de uma medalha de ouro, uma medalha de prata. Sei lá, o Brasil está bem, talvez uma dobradinha no pódio. É muito bom você ganhar um campeonato nas vésperas das Olimpíadas, né? Dá um gás, as atletas ficam mais confiantes e vão para as Olimpíadas com tudo. E em casa também aqui no Brasil, nas areias de Copacabana, tem tudo para ganhar uma medalha. Agatha e Thalita sempre muito entrosadas, sempre bem certinhas. Elas erram muito pouco. Se elas não pegam o primeiro lugar, elas pegam o segundo, o terceiro. Elas sempre estão no pódio. Então, o Brasil está bem servido no vôlei de praia e de quadra também, né? Mas, galera, depois do intervalo, a missão Hit Out, que vem ao Brasil evangelizar nas Olimpíadas. E o rival de Usain Bolt no atletismo, Justin Gatling, promete derrotar a lenda, rapaz. Voltamos já. Atletas no ar de volta, rapaz. Participe do programa pelo e-mail atletasnoar.tv e pelo WhatsApp no DVD 21-979-86-4957. Acesse também o site atletasdecristo.org para saber todas as novidades da missão Atletas de Cristo. Aproveite para passar na loja virtual. Aí você encontra todos esses produtos personalizados, hein, galera? Presta atenção. Gostou? Vai lá, compra que você está abençoando o Ministério. Vale a pena. Durante as Olimpíadas do Rio, diversas missões vão trabalhar o evangelismo por meio do esporte. Uma dessas ações é o Reach Out, que vai trazer ao país, entre outros, o campeão olímpico do atletismo, o Carl Lewis, a diretora da missão, conversou com atletas no ar. E você confere agora no quadro Atletas em Cão. Olá, meu nome é Lala Williams. Olá, meu nome é Lala Williams. Eu moro em Dallas, Texas, e sou parte do Lay Witnesses for Christ International. Eu moro em Dallas, Texas, e eu faço parte do Lay Witnesses for Christ International. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, Brasil, apenas para finalizar os planos para a nossa missão Atleta do Brasil, 2016. Eu estou aqui no Rio de Janeiro porque estamos finalizando todo o planejamento para o nosso evento durante as Olimpíadas do Reach Out, que significa Alcance, 2016. O nosso projeto vai ser do dia 5 de agosto até o dia 21 de agosto. E durante o tempo das Olimpíadas, começando no dia 11 de agosto, nós vamos ter vários eventos. E nós teremos o nosso centro de hospitalidade na Barra da Tijuca, na Igreja IBA Atitude Batista. E o que estaremos fazendo nesse centro de hospitalidade é recebendo os atletas, dando a eles suporte espiritual, orações, ajuda, e recebendo-os para qualquer coisa que podemos ajudá-los. Nós esperamos que vocês possam nos juntar. Nós esperamos que vocês possam vir ao nosso centro de hospitalidade e ser parte de nós. Nós esperamos que vocês possam vir ao nosso centro de hospitalidade, nos conhecer e fazer parte desse time. Se você quiser ser um voluntário, é só entrar no nosso site e procurar informações. Um dos nossos eventos é No Caminho Certo, que é um evento dedicado a ajudar as crianças a entenderem o problema das drogas e coisas assim. Estaremos indo a várias favelas. E teremos o nosso evento, que em termos de magnitude, é o maior evento, que é no dia 17 de agosto, que é uma noite com os medalhistas olímpicos, uma noite com os campeões olímpicos. E o líder dessa noite é o que foi premiado como atleta do século, o Carl Lewis. Ele estará no dia 17 de agosto nesse evento. Esse evento é livre, a entrada é livre. Nós teremos uma criação, uma palavra de Deus e nós teremos testemunhas. Nós teremos nessa noite, em que a entrada é franca, aberta a todo o público, teremos um tempo de louvor, um tempo de adoração, nós teremos palavra. E nós esperamos que vocês possam nos juntar. Vocês vão ter um ótimo tempo. A presença de Deus vai estar lá e vocês vão ter o momento mais maravilhoso dessa noite. E nesse evento você vai se divertir muito, você vai ser abençoada, a presença de Deus vai estar conosco nesse lugar e vai ser um tempo muito especial para você e para todos nós. Nós esperamos que você ver lá. Please visit our website at www.lewitnessesforchrist.org Nós esperamos em receber todos vocês. Por favor, entrem no site para ter qualquer tipo de informação. It's great to be here with you. I'm having a great time in Rio. You are beautiful people. Thank you. You have a great day. Eu me diverti muito nesses dias que eu estou aqui. Vocês são um povo lindo, abençoado. Voltarei em agosto. Muito obrigada e tenham todos um lindo dia. Nossa querida Lala, que teve a tradução simultânea da Paula Manga. É legal, né? O ministério sendo... Eles trouxeram o ministério para o Brasil. Vão implantar uma forma de evangelismo bem bacana com principalmente Carl Lewis, né? Uma estrela do esporte mundial. Nove medalhas de jogo. Olha só. É só nove medalhas só. É isso. Eu pagaria para ver o cara falar. É muito sensacional. Você ter um projeto de evangelização nas Olimpíadas. Porque é muitas pessoas que vêm para cá. Verdade. Você levar a mensagem de Cristo para outras pessoas realmente é uma coisa muito boa. E aproveitando as Olimpíadas, esse gancho do esporte é muito bom mesmo. O alcance é gigantesco. Eu acho que vai dar muito certo todos esses trabalhos evangelísticos. E a gente olha para isso também. Vamos lá, tchau. As Olimpíadas podem ter artes marciais também fora das disputas por medalhas. É que a Maria do Brasil e a Federação Sul-Americana de Krav Maga estão treinando os militares nas ações antiterrorismo com lutas da técnica israelense. Eu fui lá conferir esse reforço na segurança da Rio 2016. Estamos às vésperas dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E a grande preocupação de todos é, claro, com a segurança. Eu estou aqui no Batalhão de Operações dos Fuzileiros de Navais, onde está acontecendo um treinamento de Krav Maga, justamente para poder auxiliar esses militares no combate ao terrorismo. Eu vou te falar, amigo, o treinamento é duro. Foram 30 horas de curso com fundamentos teóricos e práticos, onde os fuzileiros aprenderam táticas para enfrentar situações de extremo perigo na Rio 2016. Para o comandante da Marinha, André Freitas, o Krav Maga é a modalidade mais eficiente para lidar com ameaça terrorista. No Centro de Educação Física, o Almeida Chaldoberto Nunes avaliou todos os sistemas de luta e achamos que o sistema mais apropriado para os militares que vão atuar no contra-terrorismo seria o Krav Maga. Então, nós fizemos uma parceria com a Federação Sul-Americana de Krav Maga e estamos realizando esse treinamento para essas tropas especiais. O treinamento foi ministrado pelo israelense Koube Lichtenstein, fundador da Federação Sul-Americana de Krav Maga e ex-combatente das Forças de Segurança de Israel. Para o mestre, a modalidade é capaz de contornar situações críticas com o máximo de segurança e rapidez, mesmo com os combatentes levando cerca de 40 quilos em equipamentos. O objetivo do Krav Maga é levar o homem para o ambiente real de operação que ele vai fazer. Não ajuda que eu vou treinar ele no tatame com short camiseta. Eles vão trabalhar na rua com esse equipamento, eles têm que treinar com esse equipamento. Eles têm que conhecer a dificuldade que esse equipamento traz para eles, as facilidades que esse equipamento traz para eles, como é que a gente usa esse equipamento a nosso favor. O Krav Maga foi criado na década de 40 lá em Israel. Hoje, a modalidade é praticada entre as principais forças de elite de segurança do mundo. Técnicas de neutralização, desarmamento, abordagem de terroristas e resgate de reféns foram exaustivamente treinadas. Pessoal, agora o professor Jacques vai demonstrar para a gente como é uma defesa com armas. Para lidar com as ameaças reais de grupos como o Estado Islâmico, a disciplina desses guerreiros será fundamental para que as Olimpíadas ocorram sem problemas. Para o mestre Kobe, isso eles têm de sobra. A principal para ter bons resultados é a disciplina. E a gente vê ela aqui muito bem e não atua são comandos, tá? Tem muito bons resultados e não tem uma menor dúvida que os homens são bons. É, o negócio, assim, o que eu achei diferencial é que eles também estão capacitando os nossos fuzileiros para as Olimpíadas e acho que é algo que eles podem levar para anos até, né? É muito importante, além de lidar com armas, lidar também com essa questão de você abordar a pessoa antes que ela faça o ataque, né? Não mais com esses ataques, está tendo o Estado Islâmico, Ramais. É sempre bom você capacitar os nossos militares para qualquer eventual problema, né? Muito bom. A gente fica com o pé atrás, mas tomara que eles consigam ter um suporte e conseguir fazer uma segurança perfeita para os Jogos do Rio 2016. O povo carioca já está acostumado com muita violência. A gente também não quer que uns jogos desse porte, desse tamanho, tenham alguns problemas relacionados à segurança e o Estado Islâmico não brinca pouco, não. Eles matam e matam muito. É sempre bom ter muita tensão. Se Deus quiser, Deus está com a gente, não vai acontecer nada. Tomara. Vai ser as melhores Olimpíadas que já aconteceram. Tomara. Eu sou mestre em Krav Maga, mas eu não vou mostrar minha arte aqui, não. Não, não, vai lá, não. Vai lá, não, né? Hoje nós vamos conhecer os dois últimos atletas que vão representar o Brasil no Judo Olímpico. Essas são da categoria Peso Pesado. O vídeo é da Confederação Brasileira de Judo. Olá, sou Carlos Honorato, fui medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Sidney, em 2000. Estou aqui, em nome da Confederação Brasileira de Judo, para anunciar os judocas que representarão o Brasil no Rio 2016, na categoria Pesado. No masculino, Rafael Silva. E no feminino, Maria Suelen Altman. Galera, boa sorte. Acredite em vocês, que eu estou aqui na torcida. Rio 2016 é judô. Nossos representantes do judô, peso pesado. Será que vem medalha por aí? O judô, tradicionalmente, sempre traz medalhas para o Brasil. E aqui no Rio de Janeiro, eu tenho certeza que vão vir mais medalhas, com certeza. Tomara, tomara. Há menos de um mês para as Olimpíadas, é impossível cravar quem será o grande vencedor na prova dos 100 metros de atletismo. Tudo leva a crer que teremos uma das disputas mais aguardadas dos últimos tempos. Tem um americano campeão olímpico, que já foi pego no doping e ficou longe das pistas por muitos anos. E mesmo em idade avançada para competir nas pistas, quer chocar o mundo e tirar o tricampeonato olímpico do jamaicano Usain Bolt. Eu lhes apresento Justin Gatlin. Se o bicampeão olímpico Usain Bolt tem um rival à altura na prova mais nobre do atletismo, os 100 metros rasos, o nome desta fera é Justin Gatlin. E se você está pensando que ele é um novinho, está muito enganado. Gatlin já está com seus 34 anos, mas garante que está com fôlego para bater o jamaicano. Para o americano, o tempo que ficou longe das pistas, quando foi pego no exame antidoping em 2006 por uso excessivo de testosterona e banido por 4 anos, a suspensão o permitiu descansar o corpo, mantendo o físico mais jovem do que a idade para um velocista. No currículo, Justin Gatlin tem o ouro nas Olimpíadas de Atenas em 2004. Tinha igualado o recorde mundial dos 100 metros ao lado do jamaicano Asafa Powell, porém perdeu o feito devido ao doping. Gatlin também ganhou a dourada no campeonato mundial de Helsinki em 2005. E só não conquistou o bicampeonato no ano passado em Pequim, porque chegou um centésimo atrás de Bolt. Gatlin quer encerrar sua carreira com a segunda medalha de ouro olímpica e a Rio 2016 pode ser sua última chance. Mesmo com Bolt na cola, Justin Gatlin ressaltou que o que está entre ele e o jamaicano é apenas o foco. Com toda essa rivalidade em jogo, a prova dos 100 metros dos Jogos do Rio promete ser uma das mais acirradas e emocionantes da história. Justin Gatlin ameaçando a soberania de o Zayn Bolt. É, rapaz. Rapaz, vai lá e pegar fogo. No mundial do ano passado, foi por um centésimozinho que o Bolt ganhou. O Justin Gatlin, mesmo com 35 anos de idade, o cara está com fôlego de menino e vai aí. A velocidade está voando. É, vai ser uma das melhores provas, com certeza, do atletismo nessas Olimpíadas. Lembrando que o Zayn Bolt foi confirmado, ele teve um probleminha, não disputou nas eliminatórias lá que tiveram na África do Sul, desculpa, na Jamaica, mas na verdade ele foi confirmado, foi convocado, o Zayn Bolt vem para os Jogos do Rio 2016, então vai ser acirrada. Não teria graça, Natan. Olimpíadas no Rio sem o Zayn Bolt. Sem o raio, né? O raio, não tem como. Ele vai vir, com certeza. Tomara, vai ser muito legal. Vamos fazer uma rápida pausa e na volta tem a Semana Histórica do FC 200. O Brasil conseguiu dois cinturões no fim de semana e você vai saber quais são já já depois do intervalo. Não sai daí. Retornamos com o nosso Atletas no Ar. Você já acessou a nossa página do Facebook? Não? Vai lá. facebook.com.br Atletas no Ar. Tem nossos vídeos, novidades, promoções, matérias, enfim. Visite também a fanpage dos Atletas de Cristo, facebook.com.br Atletas de Cristo Oficial e fique por dentro de tudo que está sendo feito na missão dos Atletas de Cristo. Participe também pelo nosso WhatsApp, com o DDD 21, o número é 979-864957. São todos muito bem-vindos. Valeu, galera? Chegou o grande momento que todos esperavam. É hora de UFC. É hora de calçar as luvas e entrar no octógono, porque na semana passada teve uma verdadeira maratona de UFC para ninguém botar defeito. Na quinta-feira, o destaque do Fight Night foi o duelo entre Rafael dos Anjos e Ed Alvarez, valendo o cinturão. Mas temos outros destaques nessa noite. Vamos ver as lutas. No card preliminar, Gilberto Durinho entrou no octógono contra o polonês Lukács Zajensky. O brasileiro iniciou já tomando centro do octógono. Tentou ir para o chão, que é o seu forte, mas tomou um golpe duro de Zajensky. Faltando um minuto para acabar o round, Durinho acertou uma joelhada voadora e um chute frontal no rosto do polonês. O brasileiro levou para o solo. Foi para as costas, colocou os ganchos e golpeou a cabeça. Com muita técnica, Durinho fez uma linda transição para a chave de braço e garantiu sua 11ª vitória na carreira. Outro brasileiro que também mandou muito bem foi Felipe Sertanejo, que duelou contra Gerard Sanders. Sertanejo começou melhor no combate. Por cima, conseguiu um knockdown. Mas quando foi para o chão, não foi tão efetivo e caiu por baixo. Sanders, que não é bobo, foi para a montada golpeando o brazuca. Foi um mau momento de Felipe. No segundo round, Sertanejo foi derrubado rapidamente. Mesmo sendo especialista em Muay Thai, mostrou que a arte suave também é sua praia. Conseguiu uma bonita chave de braço que fez o americano pedir para sair. No card principal, um duelo de peso. Ou melhor, de peso pesado mesmo. O gordinho Roy Nelson saiu na mão com o também gordinho Derek Lewis. E quem achou que a luta acabaria no primeiro assalto se enganou completamente. Lewis começou castigando Nelson com uma combinação de chutes e socos arrasadores que só Roy Nelson e seu queixo de ferro conseguiriam aguentar. Roy conseguiu o clichê para dar uma respirada, mas Derek voltou a massacrar. Logo no início do segundo round, Lewis surpreendeu com uma joelhada voadora em Nelson. Os dois trocaram chutes baixos e já aparentavam algum cansaço. No terceiro e último round, Roy Nelson começou com um bom soco de direita. Foram para o chão e ficaram cozinhando um pouco por lá. Já no final, Lewis voltou a disparar uma saraivada de golpes, mas não conseguiu derrubar o adversário. Vitória por decisão dividida dos juízes para Derek Lewis. O evento principal da noite tinha o brasileiro Rafael dos Anjos contra Eddie Alvarez, valendo o cinturão dos pesos médios da organização. A luta começou com os dois lutadores se movimentando bastante. Muito estudo, esperando o momento certo para atacar. Alvarez tentou pegar as pernas do brasileiro que conseguiu defender e quase aplicou uma guilhotina no americano que conseguiu sair do golpe. Dos Anjos acertou um bom chute na cabeça de Alvarez, porém o americano acertou um duro golpe de direita que balançou o campeão. Ele sentiu o golpe. Eddie Alvarez foi para cima de Rafael e começou a castigá-lo com duros golpes. A pressão foi tamanha que Hubdin foi forçado a interromper a luta decretando o nocaute técnico e a vitória para o americano. Estava tudo dando certo para os brasileiros até o nosso Rafael dos Anjos. Uma pena, uma pena, porque o Rafael dos Anjos é muito bom, é um atleta excelente e muito gente boa. Verdade. Eu achei que ele fosse ganhar de fato, eu achei que ele ia continuar com o cinturão. O Eddie Alvarez não é um cara tão duro assim, mas é aquilo, né? O UFC tem dia que ganha, tem dia que perde e não foi a vez do brasileiro. Aquela história do detalhe também pode ser aplicada na luta. Entrou um soco na ponta do queixo do garoto, não teve como resistir. Ali, depois que entrou aquele soco, ele já ficou grogue. O Alvarez aproveitou e foi para cima dele, né? Verdade. A semana do UFC teve ainda as finais do TUF 23 e o card principal colocou frente a frente a brasileira Cláudia Gadelha e aquela polonesa, cuja pronúncia do nome e sobrenome tinha um verdadeiro desafio. Vamos aos destaques da sexta-feira. O primeiro brasileiro a entrar em ação foi César Mutante. Ele enfrentou o duríssimo Anthony Smith. César Mutante usou a tática das quedas e foi assim também no terceiro round. permaneceu por cima até o fim do combate para vencer por decisão unânime dos árbitros laterais. Na luta principal da noite, a tão aguardada revanche entre Joana e a brasileira Claudinha Gadelha. A brazuca tinha como tática colocar a luta para o chão, que é o seu forte. E depois de trocar alguns golpes em pé, Gadelha foi para o cliche e colocou-o para baixo após muito esforço. Na segunda etapa, Claudinha manteve a estratégia. Utilizar a queda e ficar na meia guarda e conectar socos na adversária. A polonesa até que conseguiu quedar a brasileira, porém, ficou encurralada. Na terceira etapa, Claudinha já parecia sentir o cansaço. Joana conectou bons jabs e diretos. A potiguar conseguiu a queda. Mais uma vez, mas a polonesa conseguiu se livrar, trabalhando ainda mais o seu Muay Thai e mostrando que estava cada vez mais inteira e mais confiante. Veloz, Joana iniciou o quarto round combinando socos e chutes, minando ainda mais a movimentação de Gadelha, cada vez mais cansada no combate. O gás da polonesa realmente estava em dia. O quinto e último assalto foi o mais emocionante. Com o combate empatado, as duas foram para o tudo ou nada. Joana investia na trocação, enquanto Gadelha pressionava a polonesa contra a grade. No minuto final, a combinação de golpes de Joana entrou no rosto de Gadelha, que lutava com uma garra impressionante. No final, o reconhecimento veio da torcida, que as aplaudiu de pé em um desfecho sensacional de combate. Pena que o cinturão peso palha do UFC continuou com a polonesa, por decisão unânime dos jurados. Gadelha também não deu. Foi uma luta de gigante. A gente percebeu que ela já estava esgotada. Não, foram cinco rounds avassaladores. A Gadelha ganhou os dois primeiros. Mas eu acho que ela abusou muito de tentar derrubar e aquilo foi minando o gás dela. Porque para derrubar, você tem que fazer força no braço, nas pernas, no tronco. Enfim, complicou bastante. E a polonesa é muito boa no gás. E ela tem uma trocação muito boa. Eu acho que foi isso que foi o diferencial. No terceiro round, a polonesa, a Joana, que eu não vou falar o nome. Não, a campeã é a polonesa. A gente pode dizer. Eu não vou arriscar a polonesa. A polonesa é a campeã mundial. Não dá para saber o nome. Nem quem não sabe. Ela, na trocação, a partir do terceiro round, ela foi melhor. E, infelizmente, mas ela mereceu a vitória. Mereceu continuar com o cinturão. O histórico UFC 200 chegou chegando no card preliminar. Confira o que destacamos para você. Era a luta mais importante da carreira de Thiago Marreta. Mas ele tinha pela frente o duríssimo Gerhard Musassi. O holandês começou dominando o centro do octógono e tentando encurtar a distância. Combinação de jab direto e entrada em queda. Mas o brasileiro conseguiu defender. Um outro mix de socos fez Marreta sentir e cair no solo. Gerhard aplicou bons golpes. Em nova queda, Musassi trabalhou no ground and pound, aplicando ótimas cotoveladas. Quando conseguiu afastar o holandês, Marreta recebeu um duro uppercut de direita, levando um knockdown e beijando a lona. Fim da luta para o brasileiro. O segundo brazuca a pisar no solo amarelo foi Rafael Assunção para duelar contra a fera TJ Dillashaw. Era revanche do americano que tinha perdido em 2013 para o brasileiro. TJ tomou a iniciativa e veio para cima no primeiro assalto. Mas Rafael respondeu com bons contra-golpes e chutes baixos. No segundo round, TJ seguiu dominando o centro do octógono. Mandou um direto que pegou em cheio no nariz de Rafael. Assunção cresceu, conseguiu uma queda, mas Dillashaw se levantou e conseguiu um knockdown no final do assalto. No terceiro e último round, o americano, mostrando bom condicionamento físico, manteve os jabs, os chutes e o jogo de pernas para administrar a trocação. E com uma queda no final, TJ Dillashaw coroa a vitória sobre Rafael Assunção. Kevin Gastelon e Johnny Hendricks são especialistas no wrestling, mas surpreenderam e fizeram um duelo com ótima trocação e bons golpes. Gastelon começou melhor com mais volume e acertando mais socos. Se movimentou com inteligência e acertou um cruzado que balançou o ex-campeão. No segundo assalto, Hendricks iniciou de forma mais agressiva, encurtando a distância e conseguindo uma queda. Confiando na potência da mão esquerda, Johnny jogava os golpes enquanto Kelvin respondia com chutes. No round final, Hendricks aparentava cansaço e Gastelon não diminuía o ritmo, mantendo bom volume de golpes. Na trocação em pé, mantiveram os socos e chutes na cabeça. Hendricks tentou a queda, jogou socos no rosto de Gastelon. Depois, Hendricks partiu para cima e conectou boa esquerda. Nos segundos finais, os dois foram para a trocação franca. Por decisão unânime dos juízes, Kevin Gastelon saiu vitorioso do duelo. Isso aí, o UFC pegando fogo. Nossos brasileiros foram mais ou menos. Eu fiquei muito triste que o Thiago Marreta, nosso parceiro aqui, que já veio aqui no programa, infelizmente perdeu, mas ele também pegou uma pedrela. Ele estava numa sequência boa. É, foi uma sequência muito boa, mas infelizmente ele não conseguiu. Também o nosso querido Assunção perdeu para o Dilachal, que é um muito bom lutador, já foi campeão, vencendo o Barão. Uma pena. E o UFC está sendo vendido também. Foi vendido. Foi vendido, 14 bilhões de reais, 12 bilhões de reais exatamente. E o que vai mudar, talvez, sejam as lutas casadas, que antigamente a gente não entendia muito. Por que essa luta? Agora... Eu acho que se o cara que comprou, ele vê que, por exemplo, o Jacaré, ele tinha que disputar o cinturão, não vai. Colocaram outra pessoa para disputar. Então, é uma... É, eu achei uma injustiça com ele. Talvez com esse novo dono do UFC, eles consigam fazer ranking a ranking certo. Verdade. Verdade. Tomara que ele consiga colocar ordem na casa e parar de armar umas lutas que a gente não entende. E se você sabe falar o nome da Ioana lá, não sei o que lá das contas, Yudris, alguma coisa, manda para a gente pelo nosso WhatsApp. O número é 21-979-864-957. 21 é o DDD. Manda para a gente que a gente coloca aqui semana que vem. Valeu, galera. Vamos lá, Tiagão. Vamos fazer o nosso último intervalo e na volta tem futebol com o Campeonato Brasileiro. E ainda, o título português da Eurocopa. Fique com a gente que o intervalo é rapidinho e vale a pena esperar. Estamos de volta com o Atletas no Ar. Participe do nosso programa pelo e-mail atletasnoar arroba boasnovas.tv e pelo nosso WhatsApp o DDD é 21-979-864-957. Acesse também o site atletasdecristo.org para você conferir as novidades da missão dos atletas de Cristo. Beleza, galera? O card principal do UFC 200 foi muito bom para o Brasil que voltou a ter detentores do cinturão com Amanda Nunes e José Aldo. De quebra, ainda vimos uma boa luta de Anderson Silva. Confere aí. No card principal, José Aldo começou o combate cauteloso contra Frank Edgar, assim como o americano. No final do primeiro assalto, Aldo mandou um cruzado de esquerda que levou o americano ao knockdown. Edgar iniciou o segundo round mais ativo, só que Aldo acertou mais uma ajoelhada que fez o supercílio direito de Edgar sangrar. Mesmo assim, o americano acertou bons golpes. O terceiro round teve Frank acertando bons cruzados e jabs. Aldo defendeu e se manteve em pé. Com uma combinação de jab direto, Edgar fez Aldo balançar. No quarto assalto, o Manauara se movimentava bem, mas Edgar conseguia aplicar chutes baixos e alguns socos. Mas então, o brasileiro foi para cima, acertou boas combinações e deixou o rosto do americano bem marcado. No quinto e último round, Aldo retornou com um chute baixo, controlou a distância com uma série de jabs, acertou bons cruzados e passou somente a administrar o duelo. Quando a sirene soou, não restaram dúvidas. O campeão do povo tinha voltado. A luta entre Anderson Silva e Daniel Cormier começou com Anderson circulando pelo octógono e Cormier buscando o brasileiro. Depois que conseguiu derrubar o Spider, Daniel usou seu wrestling apurado e com maior força física amassava Anderson Silva na grade. O brasileiro tentava se defender, mas não conseguia se livrar da pressão do rival. Cormier manteve a pressão até o intervalo. Anderson começou o segundo round surpreendendo Cormier com bons golpes, mas recebeu alguns carinhos de volta e levando o Spider para o chão, mas sem conseguir finalizar. No terceiro e último round, Anderson acertou um chute na linha de cintura. O campeão partiu novamente para a derrubada. Novamente, nada de acabar a luta antes da cineta. Quando o combate acabou pelo tempo, Anderson foi ovacionado pelo público e por Cormier, que venceu a luta nos pontos. Mas quem saiu em triunfo mesmo foi Anderson Silva. Ah, se tivessem cinco rounds. Agora, Brock Lesnar e Mark Hunt. Os dois começaram se estudando bastante. Depois de muito insistir, Lesnar conseguiu uma queda e foi para o solo com a guarda passada, ficando na posição de 100 quilos. Hunt, ao buscar sair do chão, ficou de quatro apoios recebendo socos na cabeça e uma bela ajoelhada. Levou uma surra no primeiro assalto. Na segunda etapa, Hunt foi com cautela. Passou a dominar o centro do octógono querendo de qualquer jeito um nocaute, enquanto Lesnar queria levar a luta para o chão. Com um empate parcial, Mark Hunt tomou a iniciativa conectando bons cruzados em Lesnar, que não voltou a responder e o derrubou. O canadense aplicou diversos socos. Lesnar conseguiu a montada e ampliou outro castigo, vitória do gigante Brock Lesnar, por decisão unânime. Na luta principal, Amanda Nunes tinha pela frente a americana Missha Tate. A brasileira começou contudo partindo para cima, chutando e evitando a queda. As combinações de socos entravam sem muitas dificuldades. Nunes derrubou o Tate. Ela golpeou a cabeça da rival com facilidade, encaixou o mataleão e entrou para a história do MMA como a primeira brasileira campeã do UFC. Sensacional a Amanda Nunes. A Amandinha Nunes mandou muito bem, não teve jeito para a Missha Tate. Cara, ela lutou muito, lutou muito e mereceu. Primeira mulher a ganhar um título do UFC, é muito orgulho para nós brasileiros. Voltamos, a boa fase está voltando, a gente estava perdendo os cinturões, agora voltou. A Anessão Silva também lutou muito bem, apesar, era impossível ele ganhar. Ele não se preparou. estava de férias, era impossível ganhar, mas ele mandou muito bem contra o nosso querido, como é o nome dele, Natan? Me ajuda aí, meu diretor. Enfim, é o que ele fez. Ele mandou muito bem, venceu, não venceu, mas convenceu, tinha feito uma cirurgia e com certeza ele vai voltar para disputar o cinturão contra o Michael Bispo. Anota o que eu estou te falando. Tomara que ele pegue esse cinturão, porque ele se preparando, ele já passou dos 40, então ele precisa de um tempo grande para ele encaixar o físico, se adaptar ao estilo de luta do adversário. Daniel Cormier, tá, galera? Cormier, isso aí, galera. E o Cormier que o Anderson Silva fez uma lutadura. Vale lembrar também o José Aldo, ele lutou muito, lutou muito, lutou muito, lutou muito. Estratégia, estratégia, lutou na estratégia dele. Verdade, quem fazia muito isso era o São Pierre, né? Abusando dos cruzados, dos... encurtores de distância. Muito bom, muito bom. É difícil acertar o José Aldo, é difícil você ver ele saindo de uma luta totalmente machucado, cheio de hematoma. É muito raro isso, você tá ali pro Coro MacGregor, né, assim, ó. É, de bracinho cruzado. Olhando pra ele, falou, é, essa hora vai chegar. É o próximo, tomara, cara, a gente precisa dessa vingança. No sábado, três jogos abriram a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Destaque para o Corinthians, que venceu fora de casa e segue na cola do líder Palmeiras. A Arena Condá viu a Chapecoense perder a primeira em casa. E o Corinthians vencer a 4ª seguida. Rodriguinho recebeu na entrada da área, limpou e bateu cruzado. tirando do goleiro, 1 a 0. Depois do lançamento longo, Marquinhos Gabriel encobriu o goleiro. 2 a 0 timão. Em Campinas, a Ponte Preta recebeu o esporte e foram os pernambucanos que saíram na frente. Depois da insistência de Diego Souza, a bola sobrou para Rogério emendar de primeira. Cruzado, sem chance para João Carlos. Mas Thiago Galhardo enfiou essa bola aí para Potker, que não perdeu. Tudo igual. E em casa, a macaca virou. Roger levantou e Douglas Groli fez para Delírio da torcida campineira. 2 a 1, Ponte. Coritiba e Botafogo até se esforçaram muito no Couto Pereira. Teve bola na trave, defesa difícil dos goleiros, muito perigo diante dos arcos, mas nada de rede balançando. Terminou 0 a 0, resultado ruim para os dois times. O Botafogo, com um pouco de dificuldade, assim como o Curitiba, eles não conseguem se acertar muito na competição brasileira. O Corinthians encontrou bom futebol, o Cristóvão conseguiu ajustar a casinha. Está ajustando mais pouquinho, ele está ajustando. Por incrível que pareça que o Cristóvão é um treinador muito confiável. E a gente também está vendo a Ponte Preta deslanchar, estava quase no G4 da competição, emendou uma boa sequência de vitórias. Campeonato interessante. Com certeza. O domingo foi de briga na parte de cima da tabela do Brasileirão. Destaque para a vitória suada do Grêmio, terceiro colocado, e o triunfo do Flamengo, que iniciou a semana no G4. Em Brasília, o Flamengo conseguiu vencer o Atlético pela segunda vez no ano, graças principalmente a Felipe Viseu. Depois do passe de Mancoejo, o atacante jovem ajeitou e chutou cruzado no canto, 1 a 0. O Atlético partiu para cima, mas foi o Flamengo quem marcou de novo. E de novo com Viseu, que se antecipou a marcação e desviou para a rede o cruzamento de Fernandinho. 2 a 0, Flamengo, quarto colocado. Jogando em sua arena, o Grêmio teve muita dificuldade diante do Figueirense para conquistar mais três pontos. E só conseguiu furar a defesa do Figueira no chute de longe de Wallace. Mas foi um golaço. No segundo tempo, depois de cruzamento, Ayrton pegou de primeira e marcou também um belo gol. O que salvou o domingo gremista foi Bobô, que fez o gol da vitória aos 47 do segundo tempo e manteve o time gaúcho na cola dos líderes do Brasileirão. No Morumbi, o São Paulo poupou titulares contra o América Mineiro, mas não economizou nos gols. Allan Kardec abriu o placar. Depois, o zagueiro Lianco deu uma de atacante e se deu bem. Avançou com a bola, atirou da defesa adversária e mandou para a rede. Luiz Araújo cruzou e Allan Kardec se esticou todo para fechar a contagem em 3 a 0 para o São Paulo. No Arruda, o Santa Cruz voltou a vencer. A vítima foi o Internacional. Com a bola pingada na área, Keno pegou a sobra e fez o único gol do jogo. E que gol, amigo! Foi a quarta derrota do Colorado que acabou demitindo o técnico Argel Fux. No Barradão, Vitória e Fluminense tinham situações iguais. Mesma pontuação, mesma colocação no meio da tabela e iguais saíram do campo. O destaque foi o goleiro tricolor Diego Cavalieri que fez boas defesas e impediu uma derrota carioca. Graças a ele, a partida terminou em 0 a 0. O Flamengo estava no G4 e iniciou a semana porque ontem à noite o Atlético Paranaense goleou o Cruzeiro por 3 a 0 em pleno Mineirão Blitzes do Furacão. E hoje o clássico Paulista, Palmeiras e Santos encerra a rodada. A partida começa às 8h30 da noite na Arena do Verdão. A gente pode destacar algumas coisas dessa competição de ontem, dos jogos de domingo. Rapidamente, o Flamengo voltou a jogar bem, assim como tinha jogado contra o Corinthians no primeiro tempo, conseguiu fazer uma pressão inicial controlando o jogo. O Zé Ricardo está dando uma cara boa para o time do Flamengo. O Grêmio está oscilando muito na competição, ganhou em casa mais uma, mas não tem atuado bem. O São Paulo venceu o frágil, praticamente rebaixado a América Mineiro, já aceitou essa situação e, completando a rodada, Vitória e Fluminense fizeram um jogo ruim, as duas equipes numa fase terrível, o Fluminense não se acerta, o Cavalieri pegou muito. Quando o goleiro destaca o do time, as coisas não estão lá. O time não está fluindo. E o Santa Cruz demitiu o Argel Fux, que já saiu no outro dia e já acertou com o Figueirense. Acertou com o Figueirense. E o Internacional também estava muito bom. Pode ser que ele dê jeito no Figueira, né? O Argel tem pulso firme, né? Aquela retranquinha dele que ele arma bem. Então, pessoal, vamos ver como é que ficou a classificação depois da décima quarta rodada. Está aí na tela já? Fala aí, Natan. Está na tela. O Palmeiras liderando o Soberano com 28 pontos. O Corinthians Soberano, mais ou menos. O Corinthians também está com 28 pontos, só que o Palmeiras tem um jogo a menos. O Grêmio está em terceiro com 27 pontos e o Atlético Paranaense entrou no G4 pelo saldo de gols. O Atlético Paranaense chegou o furacão. Eu não acredito muito no futebol deles, não, porque o Cruzeiro massacrou o primeiro início do segundo tempo e acabou sofrendo uma blitz lá e o furacão passou por cima do Cruzeiro. Flamengo está em quinto com 23 pontos. A Ponte Preta em sexto com 23 pontos. Também o Santos em sétimo, podendo entrar no G4 se ganhar do Palmeiras com 22 pontos. O São Paulo está com 21 pontos. O Internacional em nono com 20 pontos. O Atlético Mineiro também com 20 pontos. Mudando a parte de cima da tabela, o Fluminense está em décimo primeiro também com 18 pontos. Vitória em décimo segundo com 18 pontos. Chapecoense também com 18 pontos. Botafogo está em décimo quarto, respirando um pouquinho, com 16 pontos. Cruzeiro e Curitiba também com 15 pontos. O Figueirense em décimo sétimo com 15 pontos. O Santa Cruz na décimo oitava posição com 14 pontos. Esporte em décimo nono com 12 pontos. E o América Mineiro com 8 pontinhos. Portugal conquistou a Eurocopa 2016 diante da França na casa dos franceses. foi o primeiro título da seleção principal portuguesa. Os franceses eram favoritos e ficaram ainda mais favoritos quando o craque português Cristiano Ronaldo abandonou a partida machucado. Acuada a seleção dirigida por Fernando Santos, conseguiu segurar a pressão dos donos da casa. E muito graças ao goleiro Rui Patrício, que fez boas defesas. No final do segundo tempo, o técnico português partiu para o tudo ou nada. Colocou sangue novo no meio com João Moutinho e mais um atacante, Éder. O jogo foi para a prorrogação com Portugal assumindo a postura ofensiva. E no início da segunda parte, aos três minutos, Éder chutou rasteiro de longe e marcou o gol mais importante da história do futebol português. 1 a 0, que deu o primeiro título internacional à seleção lusa principal. Parabéns a Portugal. Vamos falar agora de Libertadores da América. Último brasileiro na competição, o São Paulo, faz amanhã a partida de volta contra o Atlético Nacional da Colômbia. Lembrando que o tricolor paulista perdeu o primeiro jogo em casa por 2 a 0. Então, precisa no mínimo devolver o placar na casa dos colombianos para levar a decisão para os pênaltis. O duelo começa às 9h45 da noite, imperdível. Duelo difícil para o São Paulo. A Copa do Brasil tem duelos da terceira fase esta semana. Destaque para os jogos entre Vasco e Santa Cruz em São Januário e Bragantino e Botafogo em Bragança Paulista. Galera, nosso programa fica por aqui. Foi um prazer em mais uma semana estar falando de esporte com vocês. Muito bom, pessoal, estar com vocês. Até semana que vem. Um abraço. Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Em Cristo tudo em minha vida dá certo aprendi a ser grande